Fala pessoal, tudo bem? Beleza por aí? Bom, eu peço desculpas aqui pelo improviso no cenário, né? É porque tem informação importante, eu não tenho como estar no estúdio em que você está acostumado. Estou até pegando meu celular aqui, porque tem informação quentinha. Eu vou até compartilhar com vocês, lendo a mensagem que eu acabei de trocar com alguém muito importante da direção, do alto escalão diretivo do Flamengo, sobre o novo patrocínio, né? Rede ABC de Construção, isso aí o Flamengo já anunciou no Twitter, informações e tal, mas eu vou atualizar aqui os valores do negócio, tá? Porque todo o dinheiro que entra é importante e agora o Flamengo fecha suas cotas de patrocínio com o patrocínio do calção. A gente já tinha explicado pra você que era iminente o acerto do patrocínio no calção, né? Inclusive no vídeo na última quinta-feira, ele está passando por aqui, ó. Nesse momento a gente já falava sobre isso. É iminente o acerto e tal, a gente não sabe qual é a empresa, mas está tudo certo. Vai ser anunciado mais tardar no início da próxima semana. Até achava que no final de semana ia ser anunciado, mas foi anunciado nesta segunda-feira. E atenção aos valores, tá? 3,5 milhões de reais até o final do ano. Mais participação nas vendas que excederem é um número estipulado, tá? Então se vender mais do que espera, tem mais um bônus aí. Atualizando os valores, serão 5,6 milhões de reais em 12 meses. O que a direção do Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, considera um grande negócio diante dos valores estipulados pelo mercado nesse momento, tá? Então atualizando aqui os números, repetindo, porque os números são sempre difíceis de assimilar, tá? 3,5 milhões, ou seja, 3,5 milhões de reais até o final do ano. Mais participação nas vendas que excederem. Eu tô aqui desviando o meu olhar, gente, porque eu tô lendo aqui no celular as informações, tá? Que excederem é um número determinado, o número X, tá? Atualizando a brincadeira toda, que não é uma brincadeira, é coisa muito séria, serão 5,6 milhões de reais, quase 6 milhões, né? Em 12 meses, ou seja, no período de um ano até maio, junho do ano que vem, tá? Então, essa é a informação em relação ao novo patrocínio do Calção no Flamengo. Portanto, foram três patrocínios fechados aí em pouco mais de duas semanas, né? Mercado Livre, Havan na manga da camisa e agora esse novo patrocínio, que é a Rede ABC de Construção, até foi anunciada ali no mar. Como foi também o Havan, aquela coisa ali no Mercado Livre também, anunciada ali pela rede social, promovendo, inclusive, a rede social no clube, tá? Tem atualização aqui sobre o Gerson também, negociações continuam, o clube tenta um acerto, tô vendo aqui porque o celular tá piscando, de repente é mais uma atualização de alguma coisa do Gerson, que eu tô esperando isso, tá? Eu entrei em contato com o Pablo Longoria, trouxe isso num vídeo mais cedo aqui, sobre uma possível, um possível aumento na oferta do Olympique de Marseille pelo Gerson, que atenderia aos anseios do Flamengo, né? Não obtive resposta até o momento, tá? Pelo que eu tô vendo, a negociação continua, o Kaemota, inclusive, o Fred Uber, esses caras competentíssimos do GE.com, eles divulgaram uma informação de que o clube envolveu também nas conversas o Marcão, que é o pai empresário do Gerson, tá? Então a gente vai informando por aqui, assim que a gente tiver mais informações sobre tudo, beleza? Um abração, até a próxima, tchau! Tchau!